Aqui nós temos várias fragrâncias nesse vídeo, importadas e nacionais, espetaculares. Essa aqui, por exemplo, já fixou na minha pele durante 20 horas. É fragrâncias adocicadas para todos os estilos de mulher, então vem descobrir qual é a sua personalidade e qual fragrância mais combina com você. E antes de mais nada, já se inscreva aqui no canal, me sigam lá no TikTok que tem conteúdo todos os dias e você também vai ficar antenado e antenada em tudo que rola aqui no canal por lá. Vou começar aqui com o Supremacy, que é uma fragrância que eu vou até usar hoje, gente, que eu vou sair daqui a pouco. O Supremacy Afinam, esse daqui é o Pink, tá? É uma fragrância espetacular para quem é uma mulher mais casual. Tipo, hoje eu estou muito casual, eu estou com uma camiseta, uma t-shirt e estou com uma calça bem larguinha, fresquinha, porque hoje está calor pra caramba aqui em São Paulo. É uma fragrância, sim, pra você usar com os olhos vendados, combina a qualquer ocasião do dia, dá pra você usar até em casamento durante o dia. É uma fragrância pra uma mulher mais casual que gosta de se sentir fresca. Então, super recomendo vocês usarem, se você quer ficar chique. Aí até com roupas casuais com alfaiataria, você também pode misturar. Vou começar pelas mulheres casuais, depois eu vou falar das mulheres mais sensuais aqui nesse vídeo. Em segundo lugar é a mulher romântica. O Candy Vanilla da In The Box super combina com essa mulher romântica, mas ao mesmo tempo chique. Mulher que gosta de estampas delicadas, mulher que gosta da cor pastel, do rosê. Mulher romântica, ama um vestido solto, uma saia midi. Então, se você ama mulher romântica, você super combina com essa fragrância, porque ela é uma fragrância adocicada, porém ela é um adocicado aveludado. É o Candy Vanilla da In The Box. Pra você ter uma ideia, ele lembra muito o Prada Candy da Prada. Então, se você gosta do Prada Candy, você vai amar esse perfume aqui. Todos os perfumes que eu tô falando aqui nesse vídeo fixam em torno de 10 horas. Só o Supremacy, gente, que tipo, bateu o recorde, que fixou aí durante 20 horas na minha pele. Eu borrifei antes de dormir só pra fazer um teste, o negócio, gente, ficou até o outro dia e fixou demais a minha pele. E o Supremacy é uma fragrância árabe, tá? A fragrância árabe original, 100% original, é difícil achar. Eu vou colocar um site aqui na telinha pra vocês acharem 100% original essa marca aqui. Então, aproveitem enquanto ainda tem estoque. O Candy Vanilla, também vou colocar todos os sites das fragrâncias que eu tô falando aqui hoje pra vocês. Você consegue adquirir lá na In The Box. Uma mulher mais imponente, como a mulher urbana, a mulher criativa e a mulher clássica, já combina com o Pure Vanilla da Nuancielo, que é uma fragrância muito imponente. E fixa tanto, gente, que eu lavei a mão, o negócio não saiu. Quando ele foi lançado na marca, né? Que eu já uso essas marcas há muitos anos. Então, assim, você quer se sentir imponente, pode apostar no Pure Vanilla. É uma fragrância floral bem adocicada e bem forte. Se for usar no dia a dia, já recomendo você dar uma borrifadinha só. E agora, uma fragrância mais sensual, uma fragrância pra uma mulher que gosta de usar mais, que gosta de um decote, uma fenda, é o Sexy Girl da Sacrato. A Sacrato também fixa, gente, nas minhas roupas, tipo, 3 dias, assim. Às vezes eu vou tirar a roupa do cesto pra lavar e tá lá indo o cheirinho do perfume. Então, se você gosta desse estilo de fragrância, você vai amar o Sexy Girl da Sacrato. Ele tem pimenta rosa e, além de ter a pimenta rosa, também tem notas bem adocicadas, que traz uma sensualidade, tipo, extrema. Quem gosta, por exemplo, do Chuan Chuan Sexy da Carolina Herrera, eles são bem similares. Você vai amar esse perfume aqui. E você já se identificou com alguma dessas fragrâncias? Você já sacou aí qual é a sua personalidade? Então, por favor, já comenta aqui embaixo. Já também, por favor, se inscreva aqui que você vai estar mais juntinho e juntinha de mim, que assim vocês vão ficar sabendo de várias novidades e de muitas marcas, porque realmente eu testo de tudo aqui nesse canal pra contar pra vocês o que aconteceu, qual foi a minha experiência com cada marca. E muito obrigada por ter ficado aqui até o final e, ó, um beijo e até a próxima! E até a próxima!